As vezes eu fico imaginando, nós pregamos 30 minutos, 40 minutos, meia hora, tem dia que eu saio do curso de ensino aqui, parece que eu estou com um bagaço de cana, estou acuído de tanta canseira, porque pregar, a gente dá o máximo que nós temos de nós para quem está nos ouvindo. Então exige muita força, exige muita linha de raciocínio e você se esforça, você se dá o seu melhor. Agora imagina, Jesus pregou o dia todo e Ele proferiu essas palavras, pois nós vamos perceber que Jesus sabia irmãos, que aproximava uma tempestade, Jesus sabia que a tempestade era a certeza que ia deparar com eles, naquela embarcação, pois fazia parte da experiência, ou podemos dizer, de uma aula que Ele se estava dando para aqueles discípulos, naquele lugar. As lições que Jesus ensina para os discípulos, é que é possível confiar em Jesus durante as grandes tempestades da vida, e a lição mudou, continua sendo a mesma para mim e para você. Aleluia!